Música Olá pessoal! Estamos de volta aqui mais uma vez e hoje eu quero falar um pouco sobre a vida do nosso querido professor Tolkien. É muito comum quando a gente começa a ler os livros dele que nasce aquela paixão pela Terra-média, pelos seus personagens, suas raças, suas culturas e esse sentimento que a gente tem pela obra acaba se propagando para o seu autor. E aí vem aquela curiosidade de saber o que ele viveu, as coisas que ele passou, todas aquelas experiências que fizeram com que ele se tornasse quem se tornou e criasse esse mundo que todos nós amamos, a Terra-média. Então, hoje é o primeiro vídeo, porque não cabe a vida de Tolkien num vídeo apenas. Esse é o primeiro vídeo, não necessariamente meu próximo vídeo será sobre a vida dele, mas eu quero começar a lançar para vocês aqui uma série de vídeos sobre a vida de Tolkien, porque é necessário para que a gente possa entender diversos elementos que ele colocou nos seus livros. Quando a gente fala de Tolkien, é praticamente impossível a gente dividir sua vida pessoal da sua vida literária. Então, J. R. R. Tolkien ou John Ronald R. Tolkien nasceu num domingo, em 3 de janeiro de 1892, em Bloenfonteig, na República de Orange, que fica na África do Sul, filho de Arthur Tolkien e Mabel Suffield, dois ingleses que foram morar na África do Sul porque o pai, Arthur, foi ser gerente do banco nessa cidade de Bloenfonteig. O nome Tolkien é de origem alemã, já que um de seus antepassados era alemão e foi morar na Inglaterra, isso por parte de pai. Seus antepassados maternos são todos nativos da Inglaterra. Bloenfonteig tinha um clima muito árido, seco e muito poereto. E Ronald Tolkien passou pouco tempo naquela terra. Com pouca idade, coisa de 2, de 3 anos e meio, Ronald e seu irmão Hilary, que já havia nascido, irmão mais novo, foram com a mãe para a Inglaterra, foram visitar seus parentes e o pai Arthur Tolkien ficou sozinho em Bloenfonteig. Foi nesse momento que ocorreu uma primeira tragédia na vida de Tolkien, que foi a morte de seu pai, que foi acometida de uma febre reumática, não sobreviveu. E assim, Mabel Suffield ficou viúva. Antes do bebê Tolkien ir para a Inglaterra, ocorreu um fato bem curioso. Certo dia, um dos empregados da casa, onde a família Tolkien morava, na África do Sul, chamado Isaac, ele simplesmente, logo depois do nascimento de Tolkien, e ele pegou aquele bebê e levou embora. Foi mostrar para os seus amigos e seus familiares o bebê branco, porque eles não eram acostumados a ver bebês brancos. E a família ficou um pouco desesperada, a família Tolkien, mas, graças a Deus, Isaac retornou com o bebê e explicou aos seus patrões que ele apenas havia levado o bebê para mostrar para os seus conhecidos. E ao contrário do que teria ocorrido naquela época, já que existia uma grande discriminação dos brancos que moravam na África do Sul em relação aos negros, a família Tolkien simplesmente não apresentou represária alguma contra o empregado da casa, o Isaac. Apenas disse que ele não repetia isso feito. Aqui nós temos uma foto da família Tolkien na África do Sul com os empregados da casa. A foto foi tirada quando Ronald tinha 10 meses de vida e foi enviada por Mabel para a família na Inglaterra. Originalmente essa foto tinha a tonalidade em sépia, mas a própria Mabel coloriu algumas partes e colocou as inscrições ao lado e embaixo da foto. Uma outra história que se conta dessa fase em que Tolkien viveu em Blue Frontier era que um certo dia uma aranha entrou no seu berço e teria ele picado. Muita gente acredita que foi esse pequeno episódio que deu origem a todas aquelas grandes aranhas da Terra-média, Ungoliant, Laracna, as aranhas da Floresta das Trevas. Só que o próprio Tolkien disse que na verdade ele não lembra do episódio. Então, se há alguma relação, na verdade é alguma coisa que ficou no subconsciente do jovem Tolkien. Embora Tolkien não se recordasse do episódio da Aranha, é curioso já que ele era tão novinho, com cerca de 3 anos de idade quando foi embora de Blue Frontier, mas ele mesmo afirmou anos mais tarde que ele tinha certas memórias daquele período. Olha só o que ele falou. Na verdade, nasci em Blue Frontier e, portanto, aquelas impressões implantadas profundamente, lembranças fundamentais da primeira infância, que ainda estão disponíveis de forma pictórica para inspeção, são para mim aquelas de um país quente e árido. Minha primeira lembrança de Natal é a de um sol abrasador, de cortinas abertas e de um eucalipto inclinado. Música Eu tinha 3 anos quando fui levado para a Inglaterra. Depois dos lugares áridos e secos, eu sabia que tinha de uma maneira sido treinado para saborear as delicadas flores inglesas e a grama. Eu tinha essa estranha sensação de voltar para casa quando eu cheguei. Música Eu cheguei na Inglaterra quando tinha cerca de 3,5 ou 4 anos. Me parece maravilhoso. Se você realmente quer saber no que a Terra-média é baseada, é na minha admiração e encanto na Terra como ela é, particularmente a natureza. E eu também nasci com grande amor por árvores. Olha só que incrível essa revelação. Tolkien, desde muito novinho, já tinha esse amor pela natureza, pelas árvores, por tudo aquilo que está fora da cidade. E é uma coisa que ele mais tarde foi introduzir na sua obra. No Condado, na Vila dos Hobbits, até em Lore, sempre é demonstrada essa paixão, esse amor que Tolkien tinha pela botânica, pela natureza, tantos detalhes que ele revelou sobre as flores, sobre as árvores da Terra-média. Era uma vida bucólica que Tolkien apreciava muito. Já na Inglaterra, órfão de pai, apenas com sua mãe e seu irmão mais novo, Tolkien foi morar numa região rural chamada Ser Home Mill. Esse nome era o nome de um moinho que havia ali naquele lugar, e Tolkien morava muito próximo. Agora, olha a importância disso, dessa primeira infância de Tolkien, porque esse lugarzinho, na verdade, pode-se falar que é o Condado ou a Vila dos Hobbits da vida real, da vida de Tolkien. Porque era uma região campesina, sem aquele burburinho da cidade grande, e Tolkien foi criado livre. Ele frequentava o moinho, havia riachos, havia muita grama, muitas árvores, e ele vivia ali naquela brincadeira com o irmão e participando daquela vida local. Olha só o que ele falou sobre Ser Home Mill. Era uma espécie de paraíso perdido. Havia um velho moinho, que realmente moía milho, com dois moleiros. Um grande lago com cisnes, uma caixa de areia, um maravilhoso vale com flores, algumas antiquadas casas de aldeia e, mais longe, um riacho com outro moinho. Os dois irmãos Tolkien, Ronald e Hilary, sofreram um pouquinho na mão dos coleguinhas locais. Porque naquele tempo era costume, quando as crianças novinhas, deixar o cabelo crescer um pouco, e eles usavam aquela espécie de batas ou vestidinhos, tanto fazia homem quanto mulher. Só que a Mabel, mãe dos Tolkien, deixou um pouco além. Então, eles pareciam duas menininhas. E é claro que as crianças não perdoavam, né? E faziam aquela zoação com os dois. Vejam agora a incrível semelhança entre Ser Home Mill e o Moinho da Vila dos Hobbits, que foi desenhado por J.R.R. Tolkien. É importante agora falar que quando se tornou viúva e foi para a Inglaterra, Mabel Tolkien se converteu ao catolicismo. Esse fato foi muito marcante para ela e para a família, já que a família era protestante, e de forma alguma aceitou que Mabel tivesse se tornado católica. E a pressão em cima dela foi muito grande. Inclusive, ela recebia uma ajuda da família e essa ajuda foi cortada por causa dessa intolerância religiosa. Só que Mabel não abriu mão de sua fé. Ela permaneceu fiel à Igreja Católica Apostólica Romana e não cedeu à pressão da família. Outra coisa que deve ser dita é que nesse período inicial da infância, Mabel foi responsável pela educação de seus filhos, educação escolar. Inclusive, ela era uma pessoa aparentemente bem letrada e ensinou, inclusive, Tolkien às primeiras línguas clássicas, como o latim, o grego. E foi nesse período que Tolkien foi apresentado aos contos de fadas. E se tornou um grande entusiasta dessas histórias. Inclusive, foi nesse período que ele se recorda de ter escrito sua primeira historinha, que seria uma história que ele não se lembra sobre o que era, apenas que era sobre um dragão verde. E um fato curioso, que ele recorda bem, é que ele teria escrito um verde grande dragão. Só que sua mãe o corrigiu e disse que o certo era um grande dragão verde. E ele afirma que esse foi um fato que ele marcou muito, já que ele ficou um grande período sem escrever nada, sem tentar escrever nada. E o que marcou também foi essa questão da linguagem. Porque desde a terra-idade, Tolkien já tinha essa paixão pelas palavras. Inclusive, quando era bem jovem, ele já havia começado a inventar algumas línguas, algumas línguas infantis. Falando em dragão verde, vocês devem lembrar o nome daquela taberna que ficava no condado, na Vila dos Hobbits, The Green Dragon, ou Dragão Verde. Nós podemos perceber, então, a grande importância que Mabel teve na formação de Tolkien, e até do seu irmão Hilary, nessa primeira infância. Já que, com a morte de seu pai, o afastamento da família, pois depois da conversão dela ao catolicismo, a família abandonou Mabel e seus dois filhos. E ela foi uma verdadeira guerreira em trabalhar para sustentar essas duas crianças sozinhas. E, naquele tempo, a medicina era muito mais precária do que hoje em dia, e Mabel veio a falecer, em 1904, vítima de diabetes. Já que ela não tinha tratamento naquele tempo, e ainda ficou mais difícil com a falta de ajuda da sua própria família. Foi outro fato, já podemos falar em uma segunda tragédia na vida do Ronald Tolkien. Primeiro ele perdeu o pai quando era bebê, depois perdeu a mãe, numa idade muito jovem ainda. Mas, antes do falecimento de Mabel, houve a entrada em cena de uma pessoa muito importante para a família Tolkien, como amigo da família, conselheiro e líder religioso, que foi a figura do padre Francis Morgan. Logo depois que a família Tolkien se mudou de Sarah Hall Mill, que eles foram morar na zona urbana, já ali de Bingham, o padre Francis Morgan, como o paroco da congregação, se compadeceu da família e sempre ajudava da forma como podia. Então, quando Mabel faleceu, os meninos ficaram sob sua tutoria. Então, depois daquela primeira infância, eles foram criados pelo padre Francis Morgan, que lhes forneceu uma criação baseada e fundamentada nos dogmas da Igreja Católica, algo que Tolkien levou para si pelo resto da vida. A partir desses fatos todos relatados aqui, a gente pode perceber que Tolkien teve que aprender a lidar com a morte desde uma idade muito jovem, já que primeiro ele perdeu o pai, depois perdeu a mãe, e também a questão da religiosidade, já que depois disso ele foi criado por um padre, e ele nunca abandonou essa fé católica, e ele mesmo afirmou posteriormente que o cristianismo, o catolicismo, está entranhado em todas as linhas de O Senhor dos Anéis. E também a questão de ter vivido numa zona rural, cheia de verde, de flores, de árvores, que era Sarah Hall Mill, que foi um período que Tolkien até relata que foi um dos mais felizes de sua vida. E não é à toa que essa região e essas experiências serviram de base para a posterior criação dos Hobbits, da fila dos Hobbits de Bolsão. Inclusive, uma curiosidade, Bolsão, que é Back End em inglês, era o nome de uma localidade onde vivia uma tia dele. Não podemos deixar de mencionar aqui que depois de morar em Sarah Hall Mill, quando o menino Tolkien foi morar na zona urbana de Birmingham, passava um trilho de trem onde ele via aqueles vagões carregando carvão e cujas lonas haviam algumas inscrições numa língua misteriosa que ele nunca tinha ouvido falar. E nas estações de trem haviam placas com essa mesma língua. E isso atiçou muito a curiosidade do menino Tolkien. E ele viu a saber que essa língua se chamava Galês. E foi um dos objetos de estudos que ele teve depois e deu origem a uma das línguas élficas mais conhecidas, que é o Sindarin, ou a Língua dos Elfos Cinzentos da Terra-média. O que a gente pode perceber então é que várias dessas memórias, acontecimentos, fatos da vida de Tolkien desde muito jovem fizeram parte, de alguma forma, em toda aquela mitologia que ele criou. Não apenas a questão das pessoas simples, rurais, aquele ambiente bucólico onde ele viveu, tudo isso aí foi influência de Sarah Romil. E também a questão da religiosidade, do cristianismo, do catolicismo, que lhe foi ensinado primeiro pela mãe e depois pelo seu tutor, padre Francis Morgan. Segundo o próprio Tolkien falou posteriormente, o Senhor dos Anéis está todo cheio de catolicismo entranhado nele. A próxima fase então da vida de Tolkien é quando ele consegue aprovação para ir estudar na King Edward's School, onde ele conhece novos amigos, forma a primeira sociedade de amantes da literatura e é uma fase onde ele finalmente conhece o amor de sua vida. Mas tudo isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrevam no canal, divulguem para os amigos. Vamos continuar ajudando o canal a crescer. Obrigado pela audiência, até o próximo vídeo e um abraço! E aí